Liberdade é correr pelo céu Mas se você está no céu, você está voando e não correndo O templo de Kamisama parece um yakisoba gigante Yakisoba é nojento, eu comi no outro dia Parece uma bola de meia molhada É repulsivo Dragon Ball Zer Essa é a música da saga errada Vencer Essa foi a melhor abertura cantada que eu fiz na história desse canal Poxa vida, poxa vida A Akira Toriyama deve estar virando no caixão nesse momento Pois é E vamos começar com trivia Vocês sabiam que o Super Saiyajin só existe por preguiça do Toriyama? É Quando chegou na luta do Goku contra o Frieza Ia ter um momento Que o Goku ia precisar alcançar um nível de poder superior Para poder vencer o Frieza Toriyama não sabia como representar isso Num quadrinho preto e branco não tem muito que você possa fazer Na TV tem Você pega e pinta o cabelo do Goku das sete cores do arco-íris E diz Agora eu sou o Super Saiyajin LGBT Q PYZ WWE Porque vivem enfiando letra nova nessa sigla Até o momento que já se tornou ridículo No quadrinho preto e branco não tinha como fazer isso O que ele fez? Desenhou o cabelo do Goku em pé E sem cor Para fingir que estava loiro É Porque não tendo que pintar o cabelo de Goku de preto O Toriyama economizava um tempo incrível na produção dos quadrinhos E visualmente era agradável o bastante Então Estamos aí Estamos aí agora com dois Super Saiyajins É Eu vou jogar o modo história Com o Gohan Que aí está treinando com o papai Né Esse pai ausente Miserável Aqui coma Coma raios Seu filho da puta Como você se atreve a ficar no espaço Aprender teletransporte Me largou na mão do Piccolo O Piccolo Aquele demônio lesma de dois metros e meio de altura Que me chuta no cerebelo Aquele sim é meu pai Seu filho da puta Você sabe o que a minha mãe faz comigo quando você está no espaço? Sabe? Você não sabe Você não se interessa Você é miserável Desgraçado Só quer treinar e comer Maldito Maldito Você quer ver o quanto eu fiquei forte? É isso? Você quer ver como eu fiquei forte? Pois eu vou te mostrar força Você quer ver força? Seu porra Aqui Tome socos no saco Miserável Aqui Morra Morra Ah Quer me errar? Ah Ah Você não é meu pai Tá bom pra você? Tá bom Poxa, Gauru Você está muito bom agora Você ficou muito forte na minha ausência Ah, valeu pai Obrigado É Este pequeno momento de apoio Realmente faz com que eu esqueça Toda a negligência aparental A qual você me submeteu Nesses meus 11 anos de vida Aliás, nem 11 Nem 11 Mesmo 10 anos de vida Porque você me forçou a entrar numa sala Que ficava no tempo Fora da realidade Eu envelheci mais Oi mãe, tudo bom com você? Mãe, o que você viu no pai? O que você viu naquele caipira laranja? Me diga Por que você se casou com ele? Você podia estar tão melhor Casada com o Ten Shin Han Eu teria 3 olhos agora Eu seria revoltante de olhar Mas, né? Eu atenderia a um fetiche Muito específico De um nicho da sociedade Mas olha Pelo menos ele estaria mais presente É Olha aí mãe Você não casou com o Ten Shin Han? Olha aqui Meu pai me botou pra brincar com o céu Uma barata alienígena Com mais poderes Do que o Papa e Donald Trump juntos Olha aí O Mr. Satan chegou Mas que beleza Nesse é o momento Que eu faço um adendo nesse vídeo Quando eu gravei o Let's Play de Dragon Ball Z Super Super Bootholden O primeiro game dessa série aqui Teve um Um dos meus espectadores Virou pra mim e disse Hey Hammer Você sabia que o Mr. Satan Aparece no Neste game Dragon Ball Z 1 Se você Realizar um set específico De habilidades E Acontecimentos Você sabia que Acontece E aí eu respondi pra ele Não Isso é mentira Você está mentindo Você está mentindo Isso é desgraçado Miserável Se eu te encontrar Vou pegar a água fervendo E vou jogar tua garganta dentro Acontece que ele estava certo É Isso o céu Enfia a porrada no meu pai Vai Goku É Mas então Acontece que Esse espectador muito inteligente Cheiroso estava certo Eu não lembro Eu não lembro quem era Fique à vontade pra voltar nos comentários E Cuspir meu cadáver Eu fui ver uns vídeos no YouTube E no Dragon Ball Z Super Bootholden 1 Se você Acho que se você jogar no hard E usar uma sequência específica De personagens Pra vencer o modo história E o Mr. Satan aparece Pra enfrentar o céu E leva um peteleco E voa na montanha Igual essa cena que a gente viu Né Aqui ela é oficialmente Parte da história E lá é um easter egg Não sei por que Um easter egg Não sei por que fazer um easter egg Com uma participação De meio segundo Do Mr. Satan Mas ok Tudo bem Sem problema Pois é E esse é Dragon Ball Z Super Bootholden 2 O segundo game da série Super Bootholden Que era a franquia de porradaria De Dragon Ball Z Pro Super Nintendo E O game tem um modo história Que é o que estamos jogando aqui Esse modo história Possui três arcos O primeiro deles é o do 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 Cell Games Ou como ficou na tradução brasileira Os jogos De céu E é Isso que nós estamos jogando É Eu escolhi jogar com o Gohan Que definitivamente Não é meu favorito Dentro dos personagens A A A disposição Né A A A Né Esse é o momento da história Em que o Goku Vira pro céu E diz Ok Eu desisto Como assim desiste Agora você vai brigar com o meu filho Mas esse menino é mais fraco que o Yantia Oh Eu me ressinto disso Cala a boca Gohan Você vai me botar pra brigar com esse moleque Você vai realmente me fazer Cometer Infanticídio É isso que você vai fazer Goku É Tá bom Ok Vou fazer o que Vem cá menino Vem cá Vem cá Eu vou enfiar meu punho tão fundo no teu rabo Que o caco sapo vai ficar com inveja Vem cá Vem cá E é isso que aconteceu Acabei de ser explodido Né É Pois é Ah Dragon Ball Z2 era um game extremamente impressionante pra época Mas Nossa Eu vou chamar de Dragon Ball Z2 Eu não vou ficar o tempo todo falando Dragon Ball Z2 Super Obtodem Não Vocês sabem do que eu tô falando É o game que tá aí na tela Era extremamente impressionante pra época Os jogos de Dragon Ball Z assim Eles quebraram o padrão do que um game de luta podia fazer O primeiro Super Bowl todo aí já quebrou Esse aí quebrou mais ainda Aqui Tom especial Seu vagabundinho Aqui Pum Miserável O que eu penso de você Tá pensando que a vida é festa É Tá querendo me zoar Tu acha que eu não sou bom bastante pra brigar com você Você me manda seu catarro brigar com você Pois é Eu matei seu catoto agora Agora eu vou enfiar uma porrada em você Agora você vai virar o caco sapo É Você já é até verde Ah Ah não é mais caco É Kermit Mas só por isso eu vou te desintegrar Seu filho de uma quenga É Pois é Mas é Esse jogo era extremamente impressionante Tudo que a gente tinha na época era Dragon Ball Dragon Ball Tudo que a gente tinha na época era Street Fighter 2 e Mortal Kombat Então Tom especial Tom Mediurataque É necessário um nível de habilidade muito grande Pra você conseguir soltar Mediurataque sem errar como eu Pois é A gente só tinha Street Fighter 2 e Mortal Kombat Eles eram os parâmetros da época Os jogos da SNK Dragon Ball Z Você tinha um campo de batalha que era maior do que a bunda da sua mãe A sua mãe Aquela gorda Mais poderes gigantescos E mais desse modo história aí Olha aí A cena que o céu está caçoando das pessoas gordas O céu está deixando claro Que ele é um adepto da gordofobia Olha a minha imitação de gordo Quero sanduíche Todos os gordos são assim Aí chega o Goku Não, não, não Eu não vou aceitar essa gordofobia Você vai comigo pro planeta do Senhor Kaiô Porque Por que motivos? Eu sei o que aconteceu nessa cena Eu sei Pelo amor de Deus Eu sei É o céu que resolveu se explodir pra destruir o mundo Porque ele estava inconformado de apanhar o Goku Eu sei o que aconteceu Eu assisti Dragon Ball Z Eu assisti Dragon Ball Z Antes de você Tá? Eu assisti a Dragon Ball Z em japonês Antes de passar aqui no Brasil Tá? Tá? Sem legenda Com contrabandistas japoneses Meus amigos sempre tinham algum primo Ou irmão Ou sobrinho Ou amante Que estavam no Japão E traziam fita pra cá E eu assistia assim Era assim que eu assistia Fitas VHS de sexta geração Que eram cópia da cópia da cópia Estavam com uma qualidade de imagem Tão ruim Que o esquema de cores dos personagens Estavam errados Eu já contei essa história antes Do Piccolo Amarelo, né? Pois é Pois é Essa é a cena em que o céu se suicidou Explodiu o planeta do Kaiô-sama Explodiu o Goku Explodiu o Kaiô-sama Que aliás, né? Aliás, ele volta da morte Porque sobra um núcleo dele E aí ele se reconstrói inteiro Porque vocês Vocês sabem, né? Vocês também assistiram Dragon Ball Vocês sabem do que se trata essa cena Esse primeiro arco do jogo Ele reproduz muito bem A fase do Cell Games Tão bem quanto o modo história De um game de 16-bits pode fazer De um game de 16-bits Que não é RPG, né? Só pra evitar aqueles que vão inevitavelmente Olha, não desmereça os 16-bits Porque Chrono Trigger é muito louco, cara E... Tá bom Ai... Ah, Chrono Trigger Ah, mas quando você vai fazer o Let's Play de Chrono Trigger? Não sei Talvez um dia RPG é uma coisa complicada de fazer Let's Play Porque vai ter uma série de, o que? 50, 60 capítulos É complicado E teoricamente Quando você faz uma série de Let's Play E muitos vídeos E muitos capítulos Cada capítulo Consequentemente Tem menos views Que o anterior Então Tem que escolher sabiamente O que se vai jogar Pois é Ah Não Você vai morrer Você matou meu pai Meu pai Aquele cara que ignorava a mim e a minha mãe Pensando bem Você nos fez um favor, Cell Cell, você tá namorando alguém? Que eu conheço uma senhora muito bonita Que acabou de ficar solteira Ela tem seus 36 anos Mas olha Mas ela é asiática E como você sabe Asiáticos não envelhecem Você sabe Você sabe Não? Não quer Bom, então Eu acho que você vai destruir o mundo, né? Já que isso não te interessa Cell, você sequer tem genitais Cell, você tá pelado, né? Meu Deus Agora que eu percebi Você está pelado Você não é um homem usando uma armadura Você é um homem nu Você é um nudista Aposto que você é vegano Eu te odeio Você tem de morrer Exploda Eu não sou vegano Eu bebo pessoas Mentira Eu aposto que você só bebe suco de couve-flor e beterraba Só que não é verdade, pai É verdade Aposto que ele nunca comeu um gato Eu também não como gatos, pai Você não é meu filho Não, eu tô falando isso desde o começo Eu bebo pessoas Eu não sou vegano É Piadas à parte, essa cena é muito impressionante Pro Super Nintendo Parabéns, Gohan Você desintegrou o vilão Vai se fuder Isso é um pirralho do caralho No mundo de onde eu venho Você não tem um braço E morreu É Mas é Esse cinemático Como fala em português Cinematic Cinemático Cineminha Filminho Essa cena É muito impressionante Pra um jogo de Super Nintendo Extremamente impressionante Vai dar assim De veras É o tipo de coisa que você olha Na época a gente olhava e dizia Meu Deus, é como ver um filme num cartuço? Mal sabia a gente Mal sabia a gente que alguns anos depois A gente ia pegar Final Fantasy VII E ia ficar gravando as TGs Toda vez que chegasse em uma Pra ficar assistindo depois Oi mãe Tá tudo bem com você? Então Te livrei do papai e do céu Quer dizer O pai foi indiretamente Então Agora é a hora, né? Não é um bom momento Pra você ir lá Ver o Tenshinhan Vocês são do mesmo país Da China Ou pelo menos Do que se passa da China Aqui no nosso mundo Oi, senhor Piccolo É Eu sei que você não tem interesse Na minha mãe Porque você Eu tenho certeza Que não tem pinto Mas é Né? Passa lá em casa Um dia Pra um café Não É verdade Sua espécie só bebe água Que vida chata Que planeta chato É o seu, senhor Piccolo Vocês só fazem jardinagem E bebem água Vocês não fazem mais nada É por isso que sua raça Cria Dragon Balls, né? Porque vocês não tem mais o que fazer O sujeito tá lá Ai, meu Deus Olha aí o Severino Severino, você tá bem? Não Vocês derrubaram a casa Em cima da minha filha E da minha esposa Ah, então você tá viúva Então, eu conheci uma moça Que ficou viúva agora Há pouco tempo Não quer? Não? Poxa vida, viu? Oi, Bulma Então Você não quer ir lá em casa? Falar com a minha mãe? De repente Ela tá afim de experimentar Eu ia gostar tanto De ser adotado Pela sua família Não? Ai, ai Ai, eu tentei Ai, você de novo O que é que você quer? O que é que você quer? Você quer que eu vá falar com o Vegeta? É isso? Eu consigo ler o Vegeta aí Nesse texto todo que você tá botando Então, você quer que eu vá falar com ele? Tá bom Eu vou Afinal, a gente tem que esticar Esse modo história, né? Porque só a saga do céu O finzinho dela Não dá pra fazer um game inteiro Não dá pra fazer um modo história inteiro Não é verdade, senhor Piccolo? Eu não sei o que você tá me perguntando Eu vou responder sim Tá bom Eu vim encontrar o Vegeta Oi, Vegeta Você tá bem? É Tá Me responde Seu cabeça de cebola Seu cabelo parece um monte de dente de alho Parece um dente de alho enorme Se eu acho que se pegar a tua cabeça e se fregar lá no Drácula Ele queima O que é isso? Eu tava brincando Não é pra você querer brigar comigo também Qual é o seu problema? Você tem que me chamar de verbo insolente Pelo menos cinco vezes antes de declarar a batalha O que você tá pensando? Tá pensando que a vida é um jogo? Tudo bem Essa série se chama Let's Play com Hammer Mas não significa que Você possa ter essas atitudes Você tem que ter mais dignidade, meu dito Ou não Né? Aqui pra você Olha o que eu penso de você Você pensa que meu pai me contou Você chorou feito uma putinha Quando o Frieza deu uma surra Aqui Engola poder É Eu honestamente não sei o que acontece nesse segundo ar Não, na verdade sim Spoilers Esse Vegeta é um clone Ele não é o Vegeta original Não Agora quem fez os clones? Ups Soltei spoiler acidental Porque eu também vou ter de enfrentar clone dos outros três personagens Aliás, dos três personagens que eu não escolhi Eu vou ter de enfrentar clone deles Eu acho que tem que enfrentar um clone do Gohan também Em algum momento, eu não sei Mas enfim O responsável pela criação dos clones Será revelado no terceiro arco de história Olha aí Explodiu o Vegeta Clore O que eu acho que se o Vegeta original descobrir Ele vai ficar muito puto, né? Como assim? Ah! Que isso, Sr. Piccolo? Você tá me atacando? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Eu pensei que pelo menos você ia ser uma figura paterna Agora O que aconteceu? Por que você muda as cores da sua roda? Ah! Ah! Você não, Sr. Piccolo? O que é você? Sua gostosa interplanetária Foi você que fez os clones Eu pensei que eu ia descobrir só no terceiro arco do jogo Tá muito cedo ainda pra isso Não? É E aí, cena de exposição, né? O senhor caiu virando Ah, meu Deus A Zangha, ela trabalha pro Bojack E eles criaram os clones dos seus amigos para matar o Gohan Eles são cientistas, Sr. Caiu Não, eles são piratas do espaço Como eles detêm o conhecimento e a tecnologia pra criar clones? Eu não sei Pergunte aos homens que fizeram o filme O filme do Bojack não faz o menor sentido Sabe o que não faz sentido? Se o planeta explodiu e estamos nele É Muito bem, sua pirão espacial Você fez clones dos meus amigos Você pode clonar meu pai pra eu levar ele pra casa? Porque minha mãe tá subindo pelas paredes esses dias Olha Quando eu tiro o lixo, eu só vejo cilindros plásticos quebrados dentro Nós não temos mais legumes Nem óleo de granola em casa Não, você não vai ajudar, né? Você vai me botar pra brigar com o clone da minha figura paterna, né? Um homem que me criou, me treinou E tentou me alimentar só com água nos primeiros seis meses após me sequestrar E aí ele percebeu que isso não era o bastante pra outros seres orgânicos diferentes dele Você quer me fazer matar ele, né? Pronto, matei Matei Cometi patricídios Tá feliz agora? Patricídios Que é quando você mata patricias Ou patrines Tá feliz agora? Sua piranha ruiva e verde É isso que eu penso É É Agora vai fazer me brigar com o Trunks também Coitado Veio de um futuro desfeito E agora eu tenho que matar ele também Não basta isso Bom, esse não é o Trunks de verdade, né? Então... Ah! Ah! Não! Ah! Isso aí foi bem legal, hein? Alguns meter ataques desse jogo te arremessavam contra uma rocha gigante Isso é muito legal Isso é tão combate de anime É muito impressionante Eu vou te falar Os games baseados em animes da geração 16-bits normalmente eram muito impressionantes Eles tentavam ao máximo duplicar o espírito da série Dragon Ball Z com esses raios de energia gigantes Que pra quem tava acostumado só com Street Fighter Pra quem olhava na palma e punch do Terry Bogart Ele ficava... Minha nofa, cara! O que mais falta inventar? A gente via o Kamehameha e cagavam as calças Né? Aí também você conseguia acertar um especial que arrancava um quarto de energia Olha isso, ó! Duelo de rajadas de energia Olha isso! Olha isso! Olha que coisa fascinante! Que coisa... Imagina isso em um mundo onde a referência de luta era Street Fighter 2 Eu sei que eu tô falando muito de Street Fighter 2 nesse vídeo Mas... Era o que a gente tinha na época Era o nosso padrão A gente pegava um game de luta e imediatamente a gente comparava com Street Fighter Agora imagina isso Uma época que o máximo de confronto de poderes que tinha Era você e teu amigo ficarem soltando Hadouken um no outro Pra ver quem cansava primeiro Dragon Ball Z 2 tinha essas disputas de raio absurdas Do anime É! É tão empolgante que meu nariz até tá sangrando Nossa, tá sangrando mesmo Eu cuido disso depois Quando minhas roommates chegarem em casa Eu... O que que seu nariz tá sangrando? Eu... Foi... Isso me aconteceu porque eu estava defendendo a casa de um invasor É... É... Um homem entrou na casa gritando Bom, só entrou em 2040! Bom, dão a vida! E eu lutei violentamente contra ele É... É... Como recompensa talvez eu ganhe um espetinho De coração de frango Olha aí! Podiac! Ah! O responsável é por toda a lazarencia dos clones Vocês são miseráveis, satânicos Desgraçado, imundo Seu vilão de bosta! Porque o Podiac é uma bosta de vilão O que é meio redundante falar isso Oi Dendê, tudo bem? Dendê Você quer ir lá em casa? Conhecer minha mãe? De repente... De repente ela tem complexo de Cher De repente ela curte cara mais novinho Você não... Não quer? Ah é, teu negócio é outro, não é verdade Ah... Existe uma... Uma... Uma crença no fandom de Dragon Ball Z De que o Dendê é gay De que o Dendê é apaixonado pelo Gohan Que faz muito sentido Porque não existem mulheres no planeta dos Namekusei Não, Namekusei é o nome do planeta Namekusei, planeta Namek Eu odeio essa tradução Namekuseijin, que não é uma tradução Namekuseijin, que não é uma tradução Namekuseijin, que é o nome do planeta Seijin, alienígena Ser do planeta Namekuseijin Por que usaram isso em português? Ah, mas qual era a alternativa? Chamar de Namekianos É É Chama de Namekianos Adapta É como fizeram em inglês Namekians É E os Sayajins Chama do que? De Sayanos Aí é mais difícil Oi, Kuririn Você Você não vai negar e ver a minha mãe, né? Sério Pelo amor de Deus Você ainda nem começou a namorar androides Ah, nem você quer ficar com a minha mãe Puta que pariu, velho Senhor Popo Eu vou embora daqui o mais rápido possível Eu não quero que você chegue perto da casa Olha, eu juro Eu juro Seu pedófilo, estuprador, desgraçado Você que fique longe da minha mãe Olha Eu enfio esse templo de camisa mãe inteiro no teu rabo, senhor Popo Você que não se meta besta comigo Ah E nesse momento da história O Gohan está viajando o mundo e procurando as Dragon Balls Eu não sei exatamente porquê Alguém que leia japonês fluentemente Assista esse let's play Traduza tudo E coloque nos comentários pra mim Olha aí o Mr. Satan É, Mr. Satan Você roubou a glória, né? Você ficou com todo o crédito pela morte do céu Tudo bem Dentro de 10 anos eu vou enrabar tua filha Tá? Ela vai voltar pra casa toda noite andando igual o John Wayne que acabou de andar um quilômetro a cavalo Você vai ver Me aguarde, seu mendigo glorificado É Pronto, achei todas as Dragon Balls É O que é isso? Tem alguém rindo? Você de novo, sua piranha Agora que eu vou explodir você Sua piranha mal escrita De longa metragem Porque de alguma forma eu tenho que bolar um jeito de voltar ao assunto que eu estava falando antes Porque Né? Vocês vilões de longa metragem são péssimos Jesus Cristo Ou vocês são parecidos demais com os vilões da televisão Ou vocês são tão diferentes e sem personalidade Que não tem razão de ser Toma isso aqui Toma Sua piranha tá me fazendo lutar numa tempestade de areia Você tem ideia da quantidade de terra que eu tô engolindo brigando com você aqui? A gente podia ir pra uma geleira Mas não Você não quer ir pra uma geleira Porque você tá vestida de cigana E você não pode botar um casaco pra lutar na porra do Ártico Não, tem que ir pro deserto A gente tem que se adequar a você Por isso que eu vou chegar em casa com areia em todos os orifícios Eu vou de areia É que nem o Anakin Skywalker falou Areia é ruim Porque ela raspa Ela dói e entra em tudo quanto é buraco Você me fez concordar com o Anakin Skywalker Sua perigótica estelar Você me fez concordar com o Anakin Skywalker Você merece morrer Morrer de uma forma horrível Mas voltando aos vilões Voltando aos vilões Os vilões dos filmes O que é pra eu fazer aqui? Eu não sei Eu não sei Acho que era pra eu escolher poupar tua vida ou não De qualquer forma você morreu Piccolo matou você Boa Nossa Você é uma ótima figura paterna Piccolo Eu exerci misericórdia E você veio e explodiu a menina Bom trabalho O que você acha Trunks? Ah é Você voltou pro futuro e exterminou todo mundo também É Você é um bom Tudo bem Tudo bem Você também não é um bom exemplo de moralidade Trunks Porque a resposta pra tudo é socar a cara da pessoa até atravessar ela Mas tá aí Bojack Tá bom Eu vou exercer essa moralidade que vocês Figuras Adultas da minha vida Tanto querem me ensinar Que escolha eu tenho né Mas é né Os vilões de longa metragem Ah Pedra de novo O que a gente tinha? A gente tinha Vai O Taurus Que é aquele Taurus ou Turles Eu não sei Até hoje a pronúncia Do Do nome desse cara É o vilão do Tree of Might Aquele vilão que Planta uma árvore gigante Que bebe toda a água da terra Sabe Aquele que é igual o Goku Que é igual o Goku Só que com um tom de pele cinza Esse cara O Turles Turles Taurus É o Goku É o Goku cinza Aí depois tem o Slug Que é o Piccolo Daima Só que com uma nave espacial Aí tem o Cooler Que é a porra do Freeza Só que com um exército menor O Freeza tinha uma Uma legião O Freeza tinha Dez legiões de soldados A seu comando O Cooler tinha três caras Aí depois tem o Metal Cooler Que né É o Cooler ficando com a invejinha Do Freeza Que virou Mecha Também Aí o que veio depois Aí vieram os Androids Mas os Androids até passam Androids 13, 14 e 15 Porque né Se na TV apareceram 16, 17, 18 E 19, 20 Então supõe-se Que vieram outros robôs Antes deles Então tá Os Androids 13, 14 e 15 Até passam E também porque O longa deles Eu pessoalmente acho melhor De todos de Dragon Ball Z E Daí veio o Broly Né O Broly que era um vilão Bem interessante Mas com a pior motivação do mundo Né O Kakaroto chorou ao lado dele Quando os dois eram bebês E E é isso Que É isso Essa é a motivação dele É Meu Deus do céu E aí veio o Bojack Que o Bojack é só um pirata enorme Um pirata espacial enorme Já morreu Já foi descobrir Se não sei o tempão Provavelmente ele é tão grande Porque o pessoal da Toei Pensou Nossa O Broly Ele é tão grande Parece um lutador profissional Se fizermos outro vilão grande Vai ser tão Bem aceito quanto Não 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 foi Não foi Broly É É É Tornou-se uma das Figuras mais queridas Da franquia Dragon Ball Z Bojack Nossa Bojack tá num Num distante Centésimo lugar Em termos de popularidade Bojack tá atrás da Da Lunge Lembram da Lunge? Aquela bonitinha que espirrava Ficava loira e puta da vida Lembram dela? Pois é Ela é mais legal que o Bojack Sabe quem mais não lembra da Lunge? Além de vocês Porque eu sei que vocês não lembravam Até eu falar quem era O Toriyama Porque quando ele criou o Super Saiyajin Ele esqueceu que ele já tinha uma personagem que ficava loira e puta da vida É Deus do céu Como eu amo a Kira Toriyama Ele não dá a mínima E aí vem o Goku me parabenizar Oh filhão Parabéns Parabéns por matar Parabéns por matar Todos os vilões que apareceram depois da Saga de Céu Muito bom trabalho Meu filho Você agora é o lutador mais forte da Terra Eu quero ser um acadêmico Oh meu filho Você só me decepciona O mesmo pra você pai O mesmo pra você E este foi Dragon Ball Z Super Butohden Tsuru Termina com os heróis aí fazendo pose Na frente daquele 3x4 do Goku Porque no Japão quando você morre Você não vai pro céu Você fica no Aliás Você vai pro céu Você fica lá no céu em forma de uma imagem 3x4 Aquela foto de passaporte Aquela foto do RG Eu não vou Ah Agora eu vou me chamar de elitista Oi foto de passaporte Gente Você consegue ficar ainda mais feio na foto do passaporte Do que na do RG Quem tirou passaporte sabe Se você tem passaporte em casa Compara a foto do teu passaporte com a do RG A do passaporte conseguiu ficar mais feia Consegue Não sei como Mas fica É Mas enfim Dragon Ball Z Super Butohden Tsuru Um jogo incrível Até hoje é um jogo muito bom Não tem a melhor seleção de personagens de todos os tempos Não Porque assim São os Saiyajins e meia dúzia de vilões Né Falta Kuririn Falta Falta muita coisa Pra eu falar a verdade Mas é bastante impressionante Visualmente A jogabilidade é muito boa Né É um game que envelheceu muito bem É um game que dá pra jogar tão bem hoje Quanto 20 anos atrás Quando foi lançado Né E prova Que o Japão era muito melhor Pra fazer produtos licenciados Do que a América Não que não tivesse sua cota de bosta No Japão Tinha muito game baseado em anime Que era Nossa Diarreia projetada contra uma parede Mas no geral Eles acertavam mais Vamos comparar os games Do Schwarzenegger Do Stallone Aos games baseados Em produtos da Shonen Jump Que foram lançados na mesma época Pois é É isso mesmo Acho que não tenho mais nada a dizer Exceto Excelsior Caiu como uma luva Cena pós-créditos Mas é lógico Porque não dá pra se fazer um let's play De DOROGUMBORUSETO SUPER BOOTODEN TSURU Sem ao menos Uma luta com o Broly Foi a estreia dele no mundo dos videogames Não dá pra se ignorar Esse momento tão importante Da cultura humana Voa Kakaroto É O Broly que aqui é um personagem secreto Né Pra Pra liberar ele no modo verso Você tem que fazer BOOM Você tem que fazer um código Na Na abertura do jogo Aí libera ele e o Goku Porque os dois são secretos O Broly faz sentido Né Tudo bem Mas o Goku é o protagonista da série É como fazer um jogo da Monik Que Você joga com o resto da turma E não com ela Se eu não me engano Teve um game assim Que a Monik era sequestrada E o resto da turma tinha que salvar ela Corrijam-me se eu estiver errado Mas é E... Ah, você vai me tacar um Kamehameha É isso É isso Tá pensando que a vida é... É... Não Não vai não Agora eu vou jogar o raio que desafia as leis da física Toma Esse raio não faz o menor sentido Porque ele tá se apoiando em absolutamente nada Pra ser um feixe de energia corrido Não Ele saiu da minha mão Então devia ser uma bolota de energia solta Não esse raio que não faz... Ah! E eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora Vocês acham que em algum momento A Toei e o Akira Toriyama Imaginaram Que o Broly ia se tornar um vilão tão popular Que ele ia gerar um clone feminino em Dragon Ball Super Porque é o que a Kale é, né? A Kale é... É o Broly versão kawaii E uma personagem muito melhor Diga-se de passagem Vocês acham que eles... Sequer imaginavam Que isso ia acontecer no futuro? Deixem suas respostas nos comentários Que eu quero saber Mua!